Mirela Santos, a gêmea lacração, não consegue colocar todo o bumbum em balanço. Gostou da notícia? Então vai logo se inscrevendo no canal e deixando aquele like, porque esse vídeo está top demais! Pedimos também que deixe seu comentário, qual nota você daria para Mirela Santos? Mirela Santos, a dançarina da gêmea lacração, ao lado de MC Uma, compartilhou um clique em que surge de fio dental em um local paradisíaco, enquanto surge sentada em um balanço. Amo esse lugar, escreveu ela na legenda da publicação. Já na foto, Mirela surge exibindo tanto seu look trincado e boa forma quanto seu novo biquíni pra lá de chamativo. Atualmente, a dançarina conta com nada mais, nada menos que 8,8 milhões de seguidores do Instagram. Durante entrevista ao podcast, MC Loma e as gêmeas lacração, soltaram um verbo sobre o pai da filha da cantora. Segundo Loma, ele chegou a pedir que ela não contasse aos amigos do rapaz que ele seria pai. Não é presente, não presta, me humilhou quando eu falei que estava grávida. Os amigos dele diziam que ele estava com vergonha, me pediu para não contar para ninguém, disse MC Loma. Hoje em dia, o povo na internet ama dar fama para gente que não presta, e vão acabar dando fama para ele que me humilhou, finalizou ela. Se você gostou do vídeo, pedimos que deixe seu comentário, qual nota de 0 a 10 você daria para Mirela Santos. Curta com a gente mais um pouquinho dessa lacração, Mirela Santos. Curta com a gente mais um pouco dessa lacração.